Quando a gente estava saindo de Maquiné, a gente encontrou um pessoal vendendo banana orgânica, caixão da banana por R$8,00. Na beira da estrada ali. Mais de 100 bananas, a gente ama banana. E eles contaram pra gente que tinha uma iniciativa muito legal ali perto, que é o Anama. Ação Nascentes de Maquiné. É uma organização não governamental, trabalha com todo o pessoal da região de Maquiné ali, da Mata Atlântica, incentivando ações socioambientais. E uma coisa que eles fazem é incentivar a preservação de abelhas nativas. E esse que é um assunto tão importante até pra manutenção da vida na Terra. E a gente conversou sobre isso com o Dilton lá. Dá uma olhadinha na entrevista aí. Ah, teve um cara aí chamado Albert Einstein aí. Acho que todo mundo ia ter ouvido falar. No começo do século passado já falou que sem as abelhas não tem vida no planeta. É, não tem. Elas são responsáveis por 80% da polinização da comida que o ser humano consome. São responsáveis de 40%, 60%, 70% da polinização nas florestas tropicais do planeta. Então, são fundamentais, né? Aqui no Brasil tem cerca de 300 espécies. Muitas são desconhecidas. E a nossa ignorância é tão grande que a gente mal conhece por espécie. No Rio Grande do Sul são 24. Quais árvores, quais flores elas visitam, né? O que poderia ter um incremento muito grande em projetos de agrofloresta, por exemplo. De selecionar espécies que tenham uma preferência como um mecanismo de sinergia, né? E de catalisar a recuperação de ecossistemas, né? A Mata Atlântica, 93% já foi destruída, né? Então, a gente está atrasado nesse processo. A monocultura é uma simplificação extrema dos ecossistemas. Os ecossistemas têm uma inteligência, uma estratégia de desenvolvimento através da diversificação. funcional. Então, os ecossistemas, eles evoluem ao longo do tempo, ampliando sua diversidade e suas relações ecológicas, criando uma rede trófica, né? E as monoculturas são justamente uma inversão dessa lógica que a natureza levou milhões e milhões de anos para desenvolver. A monocultura simplifica, não cria essas redes e, consequentemente, a oferta de alimentos, de pólen, de néctar é reduzida, né? E para complicar, a agricultura convencional desse tipo, que é uma parte do monocultivo, ela se utiliza de uma série de produtos químicos, de agrotóxicos e de, muitas vezes, são transgênicos, né? Os transgênicos ainda não sabem exatamente qual é o efeito com as abelhas, mas o uso de agrotóxicos tem contribuído significativamente para uma síndrome de colapso nas colmeias. Então, além da introdução de espécies, além da destruição de hábitats, muitos dos venenos que são utilizados na agricultura convencional são para matar formigas. Só que não mata só formigas, mata outros insetos sociais, destruindo o senso e a noção de organização social. Então, com as abelhas, por exemplo, elas começam a não voltar para as suas colmeias. E assim, esse tipo de agricultura convencional contribui para a extinção local, regional das abelhas também. E assim, esse tipo de agricultura convencional é muito importante para as suas colmeias.